Porque todos querem dominar o mundo Depois dessa fase para onde vamos E será que lá ainda estaremos juntos Quando nós colhemos tudo o que plantamos E só nos restarem uns bons segundos Imagine o filme que vai estar passando Olha ao seu redor, esse é o plano de fundo Momento histórico, quebra de records É sempre bom celebrar a vitória O alcance de metas, lembrar de toda a trajetória Você falando da sua raiz, interior de São Paulo Eu vim de lá também, eu sei como é difícil a gente conseguir ir notando A gente chegar na capital e fazer o nosso nome Que nem que você sintetizasse esse sentimento De luta, desde 2016, quando você começou no interior Abraçado pelas batalhas lá, mano, toda a luta, resistência Citou vários nomes importantes aí na sua vida No freestyle do campeão Tô aqui, mano, pra te parabenizar, velho Os caras mais sinistros que eu já vi na vida, irmão E pelo pouco, né, mano Que você tá na aldeia, né, mano Você tá na aldeia fixo, faz pouco tempo, mano Você já tá no top dos maiores campeões da história E é muito foda ver isso, tá ligado Uma ascensão rápida, tá ligado, mano Tipo, de tempo que eu falo Você não teve muita oportunidade no começo De estar na aldeia, na sua trajetória Mas quando você chegou, você firmou O seu lugar, tá ligado, mano Deu brilho pra ele E hoje tá aí fazendo um bagulho incrível, mano Bagulho que eu acho que Vai demorar muito pra alguém quebrar esse recorde, tá ligado 10 batalhas da aldeia no ano Sei lá, irmão Fala pra mim, né, hein O que você tá sentindo? Mano, eu tô muito feliz Eu tive poucas oportunidades, igual você falou Então eu tive que aproveitar elas Com o dobro de gana, assim Do que eu vi os moleque aproveitando E é porque nós vêm do interior, tipo Você sabe como é, tá ligado Tipo, eu vivia dentro de uma bolha No interior paulista Já rimava bem Já sabia que eu fazia a minha arte com qualidade, tá ligado Mas disso pra você ser visto Ser respeitado, mano E ser validado, principalmente, pelo público É um penhasco, é uma vida, tá ligado, mano Então É, aconteceu em pouco tempo Mas foi muito tempo Até chegar no momento De eu ter pra estar preparado Pra pouco tempo, tá ligado Eu rimei por 6 anos Sem ninguém saber da minha existência Pra em 2 eu conseguir construir Alguma coisa aqui, tá ligado Não só na aldeia Em São Paulo, no Brasil Ser respeitado onde eu vou, tá ligado Sendo que todo artista merece respeito, tá ligado Mas tem que se provar diariamente, mano Nada é o bastante Nunca tá bom, tá ligado A gente tem que fazer diariamente Fazer de novo Fazer de novo E repetir Tá ligado São grandes feitos Feitos de maneira cansativa Pra uma pessoa que tá sentada Atrás do teclado Falar É, agora eu acho bom, tá ligado Sendo que a gente sabe O peso que tem nessa luta Então Nesse momento eu tô sentindo Tipo assim Alegria, tá ligado, mano Eu tenho certeza Que tem vários menores no Ribeirão É, que tão dando atenção E tão feliz, tá ligado Porque, tipo, a gente querendo ou não Marcou o nome da nossa cidade Na aldeia Que é a maior do Brasil Tá ligado, miado Então, tipo assim Eu recebi muitas mensagens de ontem pra hoje Do pessoal da minha cidade, mano Falando Caralho, guri, mano Que cê vai Aí amanhã é o dia de fazer a décima E não sei o que Os moleque tá ligado nisso Porque Essa porra de recorde Pode não importar muito Pra outras pessoas Mas Pra quem vem de uma bolha Importa, tá ligado Estou tão alegre Aí, guri Eu acho que o bagulho é assim, mano Cê pode ter um milhão Dez, quinze milhão De septum, tá ligado Eu acho que nada vai superar O amor da sua área É isso, é isso Quando a sua área Te respeita É o maior do mundo É, eu fui cortar o cabelo lá hoje Tava em Ribeirão de manhã, né No almoço Fui cortar o cabelo Tava no caminho As moleque hoje É dez, né Fica todo mundo ligadão Mandando energia Então, tipo Quando eu entro no palco Com o microfone na mão Literalmente não é só por mim Tá ligado, mano Tem muita gente que tá, tipo assim Que necessita de mim, mano Pra ser representado Porque se não for eu No momento, é ninguém No futuro, outros menores Vão sair de lá, eu tenho certeza E se não for eles Vai ser ninguém também Então, nós vem de áreas Que necessitam que tenham voz Que dê voz pra eles, tá ligado E graças a Deus Eu consegui fazer isso Nesses últimos dois anos, tá ligado Eu consegui fazer isso E sou muito feliz por isso Mano, tô muito grato Muito grato também Trabalhar com vocês Eu sempre friso isso, tá ligado E foi foda, mano Muito foda A chave que eu peguei hoje também Respeito muito cada um Tubarão, Lelê Cauã, mano Cauã e Magrão, velho Tá ligado Tipo, o que é importante pra mim Então foi uma noite bem histórica Assim Pra mim é histórica Tá ligado Não sei se pra você que tá assistindo É, mas pra mim é Tá ligado E pelo menos hoje pra mim Isso é o bastante Tá ligado Eu quero te perguntar um bagulho Se o Ateu Record Foda Vai continuar tentando Fazer mais Ou vai dar uma descansada Não, mano Eu não descanso Eu vou descansando Natal, tá ligado Tipo assim Eu tô A brisa do Record É uma brisa egóica, mano Era pra mim Um presente pra mim E pra minha área, tá ligado Só que eu tô competindo Essa temporada, cara Quero ganhar Já ganharam duas temporadas Em seguida aí Aí, outro Record Vão tentar Eita Será? Vão tentar E se eu não conseguir É isso Mas eu sou um cara De tentativas, tá ligado Espero que vocês Respeitem minhas tentativas Minhas falhas E é isso Meus acertos Imagina, cara Você levando duas temporadas Quer dizer que você Pegou metade do ano Colocou no bolso, tá ligado Então tá quase lá também Velho Dá tempo de você Alavancar mais ainda Esses números aí De edições no ano E, velho Não acredito que tem um cante Lá no topo da cadeia De maior campeão Vamos pelejar muito Pra chegar no seu... Isso aí É difícil de pegar na média Ai, mas o respeito ao cante Eu sempre falo isso Respeita quem chegou Tá ligado Seu moleque tem 40 e tantas aldeias Ele tem o dobro do segundo lugar Não é à toa, tá ligado E aí, o cante deve estar assistindo aí, meu Todo mundo está reagindo na BDA Reagindo nas batalhas aí Mô, da hora Lá para o cante Interagem lá direto Vem, mano Lá esses dias Vem aí O campeão vai ficar roubado Vai matar o cante lá Eu quero deixar um último salve aqui Pra todo mundo que está rimando Aqui na aldeia Discutando as temporadas Lega esse moleque Comezendo Eu vejo já os moleque que riram Bruma, pá e pá e pára O moleque está aqui desde a primeira Se botando fora Desde a primeira esse ano, né Então tipo, ele não para Está batendo um recorde Não para Lembra ele como exemplo Você dá hora Eu te vejo como um atleta Já te falei isso Tá ligado E repito Você pra mim é um atleta Hoje de freestyle, mano Você leva muito a sério Muito a risca a isso, mano Parabéns por isso Obrigado por isso É que eu queria dar esse salve Para os moleque também, mano Eu acho que Para o freestyle De fato ser profissionalizado No Brasil de vez, mano Já está no caminho Mas passei de vez Faltar a gente Levar como trabalho Tá ligado Já viram aquele corte Do Mano Brau falando Você quer levar a música Como trabalho Fica oito horas no estúdio Eu pensei batalha o dia todo, mano Eu rimo até quando Eu não quero rimar Tá ligado Para mim já passou Do momento em que Isso é só sobre energia Tem dias que eu não quero rimar Mas eu tenho que vir Para o meu trabalho Entendeu E aqui eu tento dar meu melhor E eu perdi várias primeiras fases Esse ano Eu perdi várias batalhas Esse ano Que eu não achei justo Tá ligado Mas eu não sou um cara Que vai no Twitter E fala Não foi justo Não sei o que Tá ligado Eu calo minha boca Respiro fundo E tento não cometer os mesmos erros Na semana seguinte Tá ligado, mano Que fique aí de lição Sem querer ser fós-moralista Para os outros Mas está na geração de Twitter De converseira E mano O bagulho é trampar Tá ligado Trabalhar duro Batalha para mim É um trabalho atualmente Salve para o Thiago Também é nóis padrinho Você mudou na sua vida Certo? Você dá muito conforto Para a gente conseguir fazer isso Como atleta Tamo junto, mano Obrigado Aê, cara E como está sua agenda amanhã Aldeia Cash Especial Amanhã eu vou Amanhã eu tenho um compromisso Com a Aldeia Cash Especial Aê, família Amanhã tem isso aí Pré-estadual Certo, mano O ícone, né Que escolheu Não estar escutando Estadual hoje Ano que vem tá aí Ano que vem tá aí Mas vamos falar sobre tudo Tá ligado, mano Nem que é expediente Já fez parte de três regionais Tá ligado, mano Três estatuais Então, mano Amanhã tem um dia aqui Especial Então, às quatro horas da tarde Esperamos vocês lá No nosso canal É isso É isso Estarem lá É nóis, minha família Porque todos querem dominar o mundo Depois dessa fase Para onde vamos E será que lá Ainda estaremos juntos Quando nós Escolhemos tudo o que plantamos E só nos restarem uns poucos segundos Imagine o filme que vai tá passando Olha o seu redor Esse é o plano de... É isso É isso Então, às vezes É isso É isso É isso É isso